E olha só gente, uma cachorrinha fugiu de um pet shop no sábado e foi encontrada morta, supostamente atropelada na manhã de hoje no bairro República, aqui em Vitória. Os donos do animal estão revoltados com o que aconteceu. Acompanhe a reportagem na tela do TN. Eva, uma cadela que havia sido levada para um banho em um pet shop no bairro República, foi encontrada morta na avenida Adalberto Simonnader, na manhã de hoje. A história começou ainda no último sábado, quando Bia e o marido enviaram Eva e Ozes para o pet shop em uma caixa de transporte recolhida pela própria empresa em um carro doblô. Coloquei os dois na mesma caixa e eles vieram para cá, e os votos de 10h15, eles chegaram aqui votos de 10h30, 10h40. Eu só fui receber a notícia de que minha cachorrinha tinha desaparecido meio dia em 57. E logo após o desaparecimento, cartazes como esses foram espalhados aqui no bairro República, além de anúncios nas redes sociais, o que fez muitas testemunhas procurarem a família. Passei a tarde toda procurando, colando cartazes, busquei aqui se eles poderiam me dar alguns cartazes, no mínimo, né, para eu sair colando, não encontrei. Depois de uma intensa busca, a triste descoberta foi feita. Chegou eu e minha irmã aqui agora no pet, conversando, conversando, o Gustavo chegou para mim e falou Olha Beatriz, talvez a notícia que agora eu tenho para te dar não seja uma das melhores, mas acabaram de me contatar, falaram que acharam o corpo de um pet. A família agora busca por justiça e está em processo para procurar imagens de vídeo monitoramento que possam esclarecer o que realmente aconteceu. Além disso, pretende acionar a CPI de maus-tratos aos animais para investigar a responsabilidade do pet shop. Este não é o primeiro caso envolvendo uma fuga de um pet shop. No ano passado, uma situação semelhante aconteceu com a cadela Nala, que também foi vítima de um acidente após a fuga de um estabelecimento. O caso gerou grande comoção e mobilizou a comunidade em busca por justiça. A história de Eva e Nala levanta questões importantes sobre a responsabilidade dos estabelecimentos que cuidam de animais de estimação. Qualquer problema que houver com um pet estando na custódia desses locais, eles respondem objetivamente. Ou seja, são obrigados a enderizar danos causados. Gente, a equipe da empresa Bichos lamenta o ocorrido e está à disposição para prestar total apoio para os tutores da cachorrinha Eva. A empresa disse que desde sábado mobilizou esforços para encontrar o animal e está empenhada a fornecer toda a assistência necessária à família. Está aí, é a responsabilidade do estabelecimento. Veja o que o próprio advogado disse ali, a partir do momento que você toma para si a responsabilidade de prestar um serviço para a tutora e para o animal, a responsabilidade a partir daquele momento é da empresa e a empresa precisa se responsabilizar. A gente segue acompanhando essa história. A gente segue acompanhando essa história. A gente segue acompanhando essa história. A gente segue acompanhando essa história.